Boa noite. Vai ficar aqui a noite toda. Prontas tudo? Nós estamos com um show espetacular, cheio de lindos talentos! Pai, leva as crianças pra casa e olho no Tião. Ele é mordedor. Eu não troco fralda suja. Os produtores disseram que a audiência estava despencando. Claro, olha só pra vocês. Não. Ela disse isso? Eu sou o Duke, Doninha, meu bem. Ah, Gana, você me confeta. E aí, Elcele? Ligar pra Judy. Ah, sim, é errada. Ah, amor. Reconhecimento facial. Ah, que linda. A vida era difícil para os pequenos mamíferos. Pro Gil! Bem-vindos à maior competição de talentos de Zootopia! Gazela, tô indo! Salta o sol! Eu vou pegar essa mesa e colocar aqui. Eu tô vendo que não vai ser nada fácil, mas tudo bem. A família que você tem é a sua riqueza. Os amigos que escolhe são como membros da família. Com todo o eixo, nunca nos sentiremos pequenos. Salud! Olha o trem! Segunda firme! Aceitem seus corpos ilibetos. Acabei de ver o único lugar onde a ovelha não tem lã. Passa o sol! E lava caçou! Vamos lá! Olá! Oi!